É tão bonito o seu sorriso É tão perfeito quanto a dor Aos poucos o amor acaba Aos poucos você se vai Todas as coisas que penso São poucas coisas em que me apaixono Aos poucos os sonhos morrem Aos poucos eu me desfaço Só os tolos acreditam Em palavras de amor vazias Todo louco O Capitólio mergulha no oceano sem dor É tão bonito o seu sorriso É tão perfeito quanto a dor Aos poucos o amor acaba Aos poucos você se vai Pessoas que me cercam Não são sinceras quanto parecem Aos poucos eles se afastam Aos poucos eu vivo só Só os tolos seguindo bem Com o beijo de uma amiga Todo louco O Capitólio mergulha no oceano sem dor É tão bonito o seu sorriso É tão perfeito quanto a dor Aos poucos o amor acaba Aos poucos você se vai Aos poucos Música Tono louco, o capricórnio mergulha no oceano sem fogo É tão bonito o seu sorriso É tão perfeito quanto a dor Aos poucos o amor acaba Aos poucos você se vai 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 Aos poucos você se vai